E agora já vou puxar sem demora o de 1 a 10 Vamos agora, é loucura Agora é loucura e gritaria Eu vou começar do 10 pro 1 Deixa eu explicar o jogo pra vocês que não entendem Nessa parte azul embaixo tem 10 MCs que eles não sabem quem são E aí eles vão escolher o número Quando tirar a parte azul de cima vai aparecer qual é o MC E eles vão falar em qual posição no top 10 deles Esse MC vai ficar Só que tem algumas pegadinhas Eles não sabem quem são os outros MCs E também eles não podem trocar qual posição cada MC vai ficar Só coloca uma vez lá e já era Eu vou ficar vendo aí se tu tá mexendo aí atrás Os bichos que tá escondido ali Se o Mauro vai ficar mexendo aí atrás Vamos lá, quem escolhe o primeiro número? 7 Puta, sério? 7? Vai então Número 7 Quem é Aldo? WQ Qual posição W ficaria no top 10? Já sobe aí Eu acho que 7 É... Só pra entender 1 a 10, 10 o melhor e 1 o pior É Não, pera 10 o pior e 1 o pior? É a mesma coisa O top 1 é o melhor Ah, então é o contrário aí Ah, então eu que entendi você falando errado, Pébal Você quer pôr no 7? 1 é o 10 Eu acho que ele é o 6, mano 1 é o 10 Eu acho que ele é o... 6, 5 É foda também Vocês não sabem quem ele vem? É, não sabem quem Mas eu só jogo aí por ele 6 a 5 Da cena 6 ou 5? 6 ou 5? É, escolha 6 É isso Então WM ficou no 6 A pessoa escolheu o primeiro número foi Tonhão E agora você escolhe o número Você escolheu o primeiro número, né? Número 2? Quem é o 2? O Aldo? Tubarão Puta, tuba Você sabe o que eu conheço 1 É isso Tubarão, top 1? Não, mentira 1 nem fudendo Tá maluco? Vai aparecer alguém, mano Não acredita Bota o tubarão no 2 Ah 2, bosta Não dói, deixa ele no 2 aí Que ele não merece tanto também, não Essa foto aí, sinceramente Essa foto aí, bota ele no 10 Bota ele no 10 Vai, vai, vai Ô, moleque Tchau, tubarão Vai lá a foto Isso Magnífico Magnífico Escolhe mais um número É... Escolheu o número Vamos ver o nosso Não, deixa ele no 10 Deixa ele no 10 Deixa ele no 10 mesmo Bota o chefe Ele vai ser o 10 Eu acho o 10, velho Ele vai assistir no início Ele vai ficar muito puto Tubarão Em termo de... De habilidade A gente sabe que o W tá no 6 E você no 10 Convenhamos Vamos ver o 1 aí Número 1 E qual posição ficaria? César Achamos Achamos 9 Melhor do que eu tomar Eu acho que oito Oito Nove, oito Oito, pô Tá bom Ele é oito César no oito A cara do Tommy Da galera César só ganhou o nacional Quero que ele tem mais? É Nunca ganhou uma curva no Skate Hacker Ele tem a minha admiração Não, cara não, deve ter Quantos bigfone tem? É, eu tenho mais bigfone do que ele Se me envolver aí, hein? E aí, César? Esse corte fora de contexto Vai ferrar tanto vocês Vamos lá, outro número É, eu escolhi o... É, é nove Nove, nove, nove Nove Número nove Em qual posição ficaria? Tantantantan Sofia, até rimou Pode decidir Cara, é tão irrelevante assim? Não, decida Não, só lhe deu o direito de decidir Não que a mulher seja irrelevante Pelo amor de Deus O dois cancelamentos no mesmo quadro Graças a Deus Joga no... Quatro Quatro, Sofia Vambora Sem saber os que virão Eu quero um pouco mais de resenha, hein, família Falar sobre os MCs Próximo número Vai Ah, é eu? É o número seis Número seis Número seis para Toião E qual rank fica? Shule 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 Rei do entretenimento Shule Participação de um bar de monstro BDA Mano Magníficas Trouxe meu irmão para as batalhas de rima Ele não acompanhava o Shule Coloca... Caraca Coloca ele no um, mano Pra você ver Shule A importância, ó Eu rimava em batalhas e meu irmão não acompanhava batalhas Até o Shule começar a rimar Aparecer no caso, né? Então eu acho que a importância é magnífica Eu acho que a importância do Shule pra cena Próximo número É... Oito Ai, daí, me diga Número oito, Aldão Ó, tá bem esse médico Um... Nove, 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 nove Se for olhar mesmo, ele é nove? Não, eu acho que... É porque a gente faz assim, ó É porque... Cante, Valorque e César Não, peraí, ó Coloca o César no nove e o Cante no oito Não pode trocar, não pode Não pode? A graça do jogo é não poder trocar Então eu acho que Cante sete, mano É, Cante sete Cante tem quarenta e sete bilhões de aldeia, mano Sete, Aldão Cante tem quarenta e sete bilhões de aldeia É assim, então? É, pô Próximo número Dez Era eu Dez Tantantantã Lino Lino cinco Lino cinco? É Colocaria três Três? Claro Ele tem nenhuma de rima e rima mais que o YouTube, pô Junto É porque eu acho que eu já tô pensando assim, ó Eu já tô colocando dez como o melhor Eu tô fazendo a lista pra trás Ah, vai Ninguém percebeu E aí, cinco ou três, mano? Eu acho que é cinco Cinco, cinco, cinco Cinco? Lino fica no quinto lugar Quem vai ser o nove? Pelo amor E aí, quem escolhe o número? Sou eu, né? É, quatro Não, três, 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 três Três Aldão, o três é M. Charles Não, encontramos o nosso nove Ainda minha, pô Ainda bem que eu escolhi o três, mano Não, imagina se a gente pegou o M. Charles por último Bota dois, né? Charles nove Incontestável Incontestável A frente de César e Cante Monstro Número? Eu vou ser agora Cinco ou quatro Número ímpar ou número pá? Número ímpar, né? Aqui é a dificuldade Cinco Cinco Aldão Orochi Oh, meu Deus do céu Que gafe A cara do dois Que falei, mano Eu vou ter colocado o Lino no três, mano Desculpa, mano Orochi Ah, não Mas você vê que eu que pensei pensando Três ou dois Você não, coloca no dois É, coloca no dois Agora virou, né? Parelho com churro Orochi Orochi E o quarto lugar e último Que é O balão, mano Subi Meu Fizemos um trio do RJ O cara da teste do Rio de Janeiro Vai ficar aí, ó Xenofobia com o Rio de Janeiro Não, mas quem vê Vai achar que eles são o top três É mesmo, né? Esqueceu, tá o inverso Graças a Deus Eles quiseram voltar ao contrário É, mas é isso É, mas a ideia é essa Bosta como se realmente o Shuler fosse o melhor O que a gente acha Não, vai parecer tipo assim Clickbait demais A minha parte Vai falar O Bruno tá fazendo clickbait no thumb Vai ficar muito bom, mano Galera do chat Já vai falando aí O que você vai fazer Tu faz o top dez Até o top cinco ali Não tá errado o mesmo, não, mano O inverso O que vocês falaram É, tipo, o 10, 9, 8, 7, 6, 5 ali Tá ligado? Acho que ele tá ali Tipo assim, é foda Deixar o Nel e o Gorosh lá embaixo Tá ligado? Mas aqui eu como também, né? Tem razão Eu acho que o Nel Os caras só montaram o sistema Se fosse mesmo O Nel estaria na minha humildade O tubarão e o 10 Bota a foto dele bem grandona De novo aí, por favor Em todos Coloca assim Em todos os números Merecedor demais, mano Tubarinho da Baixada Parece uma foto 3x4, mano Que tu tira assim Mas vai lá Tira lá o RG, filho Não parece um tio Que foi numa festa fantasia Sei lá Mano, essa foto Ele tá aparecendo A gente terminou o futuro E contra as fotos do tubarão Não foda, né, mano? Na próxima vez Pede que eu mando uma, mano Ele tem umas boas, mano Eu sei que tem Mas a graça é essa, né? Era pra ter que rolar num tubarão mesmo Não, não, não Tira a mochula, não Deixa da mochula Então, esse foi o top 10, família Tubarão, tubarão, tubarão Tubarão, tubarão, tubarão É Então, se que seu p...